Fala galera, beleza? Tudo certo? Lê Santana falando aqui com vocês. Hoje eu vou trazer 20 opções de poliacordes aqui pra vocês. Esse é um assunto, pessoal, que eu abordei com muita profundidade e muita riqueza de detalhes lá no meu curso Harmonia com Consciência. Porque quando a gente fala de poliacordes, o pensamento é olhar pro campo harmônico do modo que cada acorde sugere e ver as opções de tríades ou tétras que a gente tem lá dentro. Naturalmente, algumas dessas tríades vão ser mais contundentes, outras vão ser meio redundantes porque pode ser que ela contém apenas as notas do acorde da base, pode ser que ela seja forte demais e pegue ali uma combinação de tensões que não fique agradável, enfim. Isso é tratado com a maior riqueza de detalhes, com exemplos de todos os casos, com comentários sobre cada um deles lá no curso Harmonia com Consciência. Tem também exemplos das aplicações disso dentro dos mais variados contextos, enfim. Aqui eu vou trazer um negócio bem condensado pra vocês. Vou deixar 20 opções de poliacordes, que eu sei que soam bem, mas até pro vídeo não ficar grande demais eu não vou tecer grandes comentários sobre cada um deles, não. Antes disso, eu vou te convidar pro meu grupo lá no Telegram. O link tá aqui na descrição. O grupo é gratuito e tem vários conteúdos. Infelizmente, o YouTube não anda entregando conteúdo aqui do canal pra galera, então eu tô reposicionando, repensando a minha maneira de distribuir conteúdo aqui na internet. Uma opção que tem se mostrado muito promissora é o grupo no Telegram. E quero te convidar também pra conhecer o meu site, www.canaljoambemol.com porque lá você vai ter acesso ao meu curso Harmonia com Consciência. É um curso enorme, tem mais de 100 aulas, não é um curso de dicas rápidas. E ele, por enquanto, segue assim bem baratinho, porque eu já estou na reta final da grade desse curso e quando ele estiver completo eu vou repensar a minha maneira de vender ele. Então aproveitem esses valores aí. Lembra de curtir esse vídeo, comenta aí embaixo o que você achou, compartilha com os amigos, me segue também lá no Instagram, também é uma via bastante legal de comunicação que eu tenho tido com a galera. E é isso aí, bora pro vídeo. Então vamos lá, sem enrolação. Primeiro acorde, nós vamos pensar no Dó menor com sétima. Vou dar duas opções aqui. Aqui o Dó menor com sétima. Você vai pensar Si bemol maior, ou seja, uma tria de maior um tom abaixo do acorde. Ou o Ré menor, ou seja, uma tria de menor um tom acima do acorde. Dó com sétima maior, está aqui ele. Você vai pensar ou Ré maior, ou seja, uma tria de maior um tom acima, ou Si menor. Ou seja, uma tria de menor meio tom abaixo. Dó com sétima, né? É um acorde dominante. Aí é uma gama enorme de opções. Eu separei algumas aqui pra vocês. Vamos lá. Primeiro, Lá maior. Pensando, ó. Dois, cinco, um, né? Então a gente teria uma tria de maior um tom e meio abaixo do acorde. Quem gera esse poliacorde é a escala Dondin. Ou então, Lá bemol maior. Que o atalho aqui seria uma tria de maior dois tons abaixo, que gera esse poliacorde ou modo alterado. Outra opção também do modo alterado E ou da Dondin seria o Fá sustenido maior. Que o atalho, pra você pensar nele, seria uma tria de maior uma quarta aumentada acima ou uma quarta aumentada abaixo. Quarta aumentada é três tons, né? Esse aí do jeito que fica mais fácil pra você. Também funciona muito legal o seu relativo, que seria o resto tenido menor. O atalho seria pensar numa tria de menor um tom e meio acima ou uma terça menor acima. Teoricamente, seria uma terça menor partindo da nona aumentada do acorde, uma vez que ele é maior. E esse poliacorde também sugere ou a Dondin ou o modo alterado. Outra opção é o Fá menor. O atalho é pensar uma tria de menor uma quarta acima. E quem nos dá essa opção é ou o modo frígio maior, também conhecido como mixolítico, coluna menor e sexta menor. Ou o modo mixolítico com sexta menor, né? Lá da menor melódica. A gente tem o Si bemol menor. O atalho aqui, pra ele, é pensar numa tria de menor um tom abaixo do dominante, né? E uma opção facinha que todo mundo deve conhecer, que é o acorde sus, né? Que você vai pensar uma tria de maior um tom abaixo, né? Então, pensando em Dó, seria um Si bemol maior. Sobre essa opção, é interessante você omitir a terça. Próximo acorde aqui seria um Dó com sétima maior e quinta aumentada. É um acorde que eu amo. Sobre esse acorde, você tem ou o Dé maior ou o Mi maior. O Dé maior fica tenso demais. Porque como a gente tem a nota Sol sustenido no acorde, a gente acaba gerando um trítono do Sol sustenido pro Ré e outro trítono do Dó pro Fá sustenido. Então, vão ser bem selecionados os momentos em que você consegue usar esse acorde com esse tanto de tensão, né? A somatória disso aqui tudo seria o modo Lídio com quinta aumentada. E o atalho é pensar uma tria de maior um tom acima do acorde com sétima maior e quinta aumentada. E a gente tem uma opção mais suave, que é você pensar numa tria de maior dois tons acima, no caso o Mi maior. Porém, essa opção de sobreposição, ela não acrescenta nada ao acorde da base. Isso não quer dizer que é inútil pensar nela, porque, por exemplo, numa improvisação, a galera tá lá no groove, ao invés de você ter que arpejar o Dó com sétima maior e quinta aumentada, você pode arpejar apenas o Mi maior. Próximo acorde, Dó menor com sétima maior, tá? Você vai pensar ou no Sol maior ou no Ré menor. O Ré menor fica forte demais, porque ele abre todas as tensões aqui do modo Dó com sétima maior. É o modo inteiro aqui no acorde, né? E o Sol maior fica um pouco mais equilibrado, né? Porque a única nota que ele agrega ao acorde da base é esse Ré aqui, que é a nona. Dó meio diminuto. Vou te dar duas opções aqui. Uma é o Ré sustenido menor, tá aqui na minha mão direita, só que ele não agrega nada ao acorde da base, né? Todas as notas da tríade Ré sustenido menor já contém no Dó meio diminuto. Ou a que eu gosto mais, que seria o Si bemol maior, tá? Então, uma tríade maior ou um tom abaixo. Essa daqui, ela acrescenta a nona ao acorde. Então, ele deixa de ser lócrio e passa a ser lócrio com nona. Já comentei algumas vezes aqui no canal que eu gosto bem mais da sonoridade do lócrio 9 do que do lócrio normalzinho lá da escala maior, sabe? Enfim, gosto pessoal. E por fim, o acorde diminuto. Eu vou partir da tríade diminuta apenas, tá? Então, uma opção seria a gente fazer a tríade diminuta de Lá. E a gente chegaria apenas na tétrade diminuta. Aqui não tem segredo nenhum. Mas, sobre a tríade diminuta de Dó, um Si maior, olha que sonzeiro esse acorde. Então, o atalho aqui é o seguinte. Sobre a tríade diminuta, né? Na base, você vai abrir uma tríade maior meio tom abaixo. Então, se é Dó diminuto, você pensa em Si. Si meio tom abaixo de Dó. E a última opção seria pensar em um Ré maior, né? Também sobre a tríade diminuta de Dó. Por toda a minha vida... Esse aqui é legal para o diminuto auxiliar, porque ele abre uma nona aqui sobre o diminuto, sabe? Um diminuto com nona. Então, o atalho aqui é sobre uma tríade ou tetra de diminuta. Você pensa numa tríade maior ou um tom acima. E é isso aí. Está aí 20 ou mais ou menos 20 opções de poliacórdios para vocês. Espero que tenha sido útil. Lembra de correr lá para o nosso canal do Telegram. Tem dezenas de dicas lá. Tem, inclusive, promoções exclusivas lá para o acesso ao meu curso de harmonia. Um abração para todo mundo. E falou, estamos juntos. E falou, estamos juntos.